Sempre com a cara fechada, postura de tralha Ela quebrou meu coração, deixa eu só me galhar Mas sexta-feira tem bailão, convocou de raça Acende logo um balão, chama umas gatas Pega logo meu cartão e não é o clonado Não é que eu fiz uma canção, o pai tá estourado Vou partir pra revoada, então me esquece Cê não vai arrumar nada, parar de estresse Ela fala que me ama, para de mentira Só porque eu sou famoso? Só porque eu peguei um milhão em puto e cheiroso? Manda esse bordo enquanto eu gravo a tag Essa nova radia não sai do meu pé Se me incomoda, cê já sabe qual é Cê só vai de afogrupe, cê sabe que eu dou blog Eu tenho do verde mocado no ziplock Ele tá fazendo diz e me marcando no story Mas eu sei que esse mano quer hip hop A minha gã vai conversar com esse log Oitário, coitado esse mano é frustrado Tá falando mal de mim, a mina tem ele do meu lado Suba dessa merda, vi só não uso cartão clonado Eu tô fudendo uma vadia no banco de trás do cabo Subrindo o balão Fumaça no estúdio, digo eu vou cá Fazendo mistura, eu não fico só Tô batendo tudo Eu tô chapado pra cara De cara fechada Eu tô todo tipo de atiradores, nunca falho Os manos são certeiros Os manos querendo me derrubar Eu dou risada e derrubo eles primeiro Fumando esse bordo enquanto eu gravo a track Essa nova radia não sai do meu pé Se me incomoda, cê já sabe qual é Cê só vai de afogrupe, cê sabe que eu dou blog Eu tenho do verde mocado no ziplock Ele tá fazendo diz e me marcando no stock Mas eu sei que esse mano quer hip hop A minha gama vai conversar com esse lock Sempre com a cara fechada, postura de tralha Ela quebra o meu coração, deixa eu só me galhar Mas sexta-feira tem bailão, convocou de raça Acende logo um balão, chama umas gatas Pega logo meu cartão e não é o clonado É que eu fiz uma canção, o pai tá estourado Vou bater pra revoada, então me esquece Cê não vai arrumar nada, para de estresse Ela falou que me ama, para de mentir Só porque eu sou famoso Só porque eu peguei um milhão é puto e cheiroso Fuck Puto e cheiroso Puto e cheiroso Puto e cheiroso Puto e cheiroso